Gente, eu aposto que existem alguns tipos de remédios que não faltam aí na sua casa. Você deve ter uma água oxigenada, um metiolate, que agora não arde, né? Iodo, band-aid, você tem, né? Mas será que você tem na sua caixinha um óleo essencial de lavanda? Ó, se não tem, depois desse vídeo vai ter certeza que vai ter um lá. Acontece que o óleo essencial de lavanda é multifuncional, ele é super eficiente nos tratamentos de mais de 70 problemas de saúde, sem brincadeira. Quer dizer que ele substitui mais ou menos aí, dando baixo, uns 15 tipos de remédio. É isso mesmo, é uma verdadeira panaceia, um coringa. Se você tem, ó, pressão alta, problemas de circulação, problemas no coração, perda de cabelo, depressão, entre outros problemas, assistam esse vídeo pra você saber como usar lavanda e tratar desses males. Essa matéria que eu vou te apresentar hoje, ela é baseada em livros, artigos científicos publicados pela Cielo, PubMed, Google Acadêmico, tá? E outras fontes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Afinal, dá pra tomar óleo essencial de lavanda? Tem alguma contra-indicação? Você vai descobrir. E principalmente os cuidados que se deve ter ao consumir a lavanda. Legal? Eu sou a Ana Maria Caverini, você tá no Dicas da Doutora Ana Maria, já vou pedir pra deixar aquele like, se inscrever no canal. Muito obrigada. Compartilha esse vídeo, comentar aqui pra mim, porque isso faz com que o YouTube se interesse pelo vídeo e recomende ao maior número de pessoas. Esse vídeo viraliza e ajuda o maior número de pessoas. Legal? A lavanda, gente, é um arbusto denso, perene. E o nome científico dela é lavandula vera, lavandula angustifolia ou lavandula officinalis. O óleo essencial, ele é destilado a vapor das copas floridas. Gibá, mostra os campos de lavanda aqui pra mim. Ela pode vir de países como França, Bulgária, Marrocos, mas a gente tem aqui no Brasil também, hein? No Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, existe um negócio de aproximadamente 12 hectares de plantação de lavanda, que coloca o município gaúcho como o maior produtor na escala comercial do país. Ah, e quem está me assistindo aí do Sul, me dá um grande salve aqui nos comentários. Beijo pra vocês, hein? Conta aí pra nós, vocês que estão aí, como é que vocês usam a lavanda. Deixa aqui pra mim nos comentários. A primeira função da lavanda é equilibrar as funções do corpo e normalizar as emoções. Ela é calmante, tranquilizante, relaxa. Você precisa só inalar a lavanda, né, que o seu bulbo olfativo já transporta pro cérebro essas propriedades, aliviando as tensões e diminuindo o estresse. Mas ela pode ser usada também com muita eficácia pra você fazer massagens no corpo, misturada sempre com óleo carreador. Ó, atenção pro modo de preparo das massagens que eu vou deixar aqui, ó, depois não volta lá no vídeo pra me perguntar, hein? Tá aqui, ó, já vou deixar. Você vai precisar sempre, a receita básica é 6 gotinhas de óleo de lavanda pra 10ml de um óleo carreador. Pode ser de uva, de abacate, de amêndoa, óleo de coco ou até mesmo um creme que você gosta. As massagens com óleo essencial, misturando, né, misturado ao óleo carreador, são analgésicas e aliviam intensamente as dores. E por isso é que a lavanda trata de inflamações musculares. Ela trata de dores inflamatórias articulares, dores reumáticas, dores do nervo ciático e ajudam a tratar da fibromialgia. Só essa última em especial, um estudo produzido na Turquia demonstrou o potencial de ação da aromaterapia pra melhora da saúde, né, dos pacientes com fibromialgia. E o estudo contou com 36 pessoas do sexo feminino com idade entre 48 anos e 6 pessoas do sexo masculino, até 48 anos de idade. Eles utilizaram óleo de lavanda via inalação e via dérmica, no pulso, durante 4 semanas antes de dormir. E como resultado, o estudo concluiu que os participantes que usaram óleo de lavanda, conforme o protocolo experimental, tiveram grandes melhorias. Assim também, a maior eficácia foi na função motora, na função mental, na relação social, na diminuição da dor corporal. Eles voltaram a ter uma vida, né, em comunidade, uma vida social. Pra tratar da fibromialgia com aromaterapia, você vai precisar seguir esse passo a passo que eu vou te dar aqui, que é do protocolo experimental, legal? Você vai precisar de 1ml de óleo essencial de lavanda e 10ml de óleo vegetal da sua escolha, tá? Você vai aplicar aí 3 gotas da mistura no seu pulso, todas as noites antes de dormir e fazer a inspiração, tá bom? Inalar. Depois você vai fazer a inalação, você pode colocar essa lavanda pura no vaporizador ou no nebulizador, ou inalando as gotas mesmo com água morna, cobrindo a cabeça, fazendo aquele sistema de inalação antigo, né? E lembrar de colocar sempre no pulso, uns minutos antes de dormir. Você vai ter o resultado. Esse foi o protocolo utilizado. Faça o teste, depois volta pra me contar. A lavanda, gente, ela ajuda também a tratar da insônia. Basta você pingar uma ou duas gotas no seu travesseiro. O uso é contínuo, mas não pode passar de 15 a 20 dias, tá bom? E aí você pode repetir esse trabalho, esse tratamento, após 7 dias de intervalo. É pro bulbo não acostumar, o seu corpo não acostumar. O óleo de lavanda também trata resfriados e gripes. Então já é reconhecido o poder desse óleo pra amenizar os sintomas gripais, matar vírus, bactérias, sinusites. A grande elevação dos casos de resistência antibiótica em muitos países, incluindo o Brasil, incentivam e orientam os pacientes a tratarem de doenças infecciosas comuns com óleo de lavanda. Por ser um poderoso antibiótico natural, né? Além de ser capaz de elevar a imunidade. Nesse caso, gente, pra você tratar as gripes, você faz massagem com óleo de lavanda e você pode também realizar inalação diária, como eu te passei antes. Não ultrapassando o prazo aí de 20 dias. O sistema único de saúde de alguns lugares do Brasil já incentiva o uso de aromaterapia e o uso do óleo de lavanda pra tratar de gripes, resfriados, até mesmo sinusites. Isso porque a elevação do número de casos de resistência antibiótica aumentou muito durante esses anos. Me conta uma coisa, você usa o seu sistema único de saúde, o SUS? Alguém já indicou lavanda pra tratar alguma dessas doenças? Deixa aqui pra mim nos comentários. A lavanda trata de enxaqueca também. Duas gotinhas de lavanda e uma compressa de água fria na testa. Você coloca essa compressa nas têmporas pra aliviar as dores de cabeça. Realmente é muito eficaz, funciona muito bem, viu? E é um excelente repelente de insetos. Se você passar na pele, faz aquela mistura básica que eu ensinei pra vocês, com seis gotinhas de óleo essencial pra dez de carreador e passa na pele, mas não pode sair do sol, senão você se queima, tá bom? Mesmo que você use o óleo de coco, o problema é o óleo de lavanda. Ele perfura, ele queima a pele, tudo bem? Em contato com o sol. O óleo essencial de lavanda é fundamental pra diminuir a dor de uma picada. Você põe uma gotinha sobre a picadinha, a picada do inseto, pode ser de abelha, marimbondo, mandruvá, vêspa, seja o que for. Vai lá, você tem a lavanda, pinga ela direto, você vai ver que a dor vai amenizar em segundos. O óleo de lavanda também cura a queimadura, gente, ele ajuda a diminuir a dor. E isso é inquestionável, viu? Eu já testei, ontem mesmo eu fui tomar um cafezinho de cafeteria e eu coloquei a minha xícara de 200ml de café sobre uma beirada na mesa. Eu simplesmente esbarrei nela. Eu tava com os shorts fininhos e o café derramou sobre mim, assim, nas minhas coxas. Pensa numa dor doída, gente, sem brincadeira. Eu tirei a roupa onde eu tava mesmo, né? E ainda bem que não tinha mais ninguém lá na sala, senão eu já tinha visto que não podia. E aí, imediatamente, eu peguei o meu óleo de lavanda, que já fica ali bem visível aqui na minha casa, sabe? Eu nem guardo ele em nenhum lugar, porque pelo menos uma vez ao dia há alguém aqui em casa que vai precisar dele. Então, peguei esse óleo e coloquei nos lugares onde eu me queimei. Gente, a dor passou em segundos e não ficou nem marca de queimadura. É ou não é, Giba? É, sim, senhora. Bom, gente, pensa naquela pessoa estabanada. Pensou nela? Então aperta o compartilhar e envia esse vídeo pra ela, viu? Porque eu vou te contar uma coisa, hein? Salva muito esse óleo essencial de lavanda. Ô, pessoal, não adianta compartilhar pra mim, não. Eu que tô fazendo o vídeo. Pensa em outros. Ó, o óleo também é muito bom pra cortes e ferimentos, porque ele não é ardido, sabe? Pelo contrário, ele tem um poder de analgesia impressionantemente rápido. E além de ser bactericida em antisséptico. Quer dizer que você pode usar o óleo, né? De lavanda direto sobre um corte, que ele vai fazer as duas coisas por você. Ele vai tirar a dor e vai limpar o ferimento. O óleo também de lavanda trata acnes, furúnculos, de todos os tipos de erupção cutâneas que você imaginar. Tinha e queimaduras solares. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que ele também trata herpes labial. Pois é, apenas uma gotinha na região da ferida três vezes ao dia, além de você poder fazer a inalação também, já consegue amenizar a herpes até matar o vírus. Lembre-se de não se expor ao sol quando você estiver fazendo esse tratamento. O óleo de lavanda realiza um processo de cura porque ele promove o crescimento das células, ele acelera a formação de pele nova e saudável na região. Ele trata também, gente, de bronquite asmática, congestão dos brônquios, dor de garganta. Você pode se tratar fazendo uma inalação com óleo em água mesmo, né? Através da vaporização. Tanto com o vaporizador ou colocando a água quente mesmo, colocando um cobertorzinho, inalando aquela fumaça que a tigela emana. Presta atenção aí que eu vou mandar uma dica. Olha aí a dica, hein? Essa dica vale ouro e os dentistas não gostam, eles me odeiam quando eu faço isso. Mas é verdade, eu vou fazer o quê? Além de tudo, a lavanda é super eficaz para tratar de ferimentos internos na boca. Trata gengivite e inflamações bucais justamente porque ela tem propriedades bactericidas, antibióticas, anti-inflamatórias, analgésicas. Para a gengivite, você vai pingar duas gotas na escova de dente com o creme dental e escovando bem as áreas gengivais com uma escova macia. Você escova os dentes também. Para melhorar a sensibilidade e diminuir a dor, você também pode, antes de realizar a escovação, entrar com um cotonete imerso no óleo de lavanda e aplicar nas áreas doloridas da gengiva que estão sangrentas. Faça esse processo várias vezes até regredir a inflamação. Essa dica é top, hein, gente? Eu tenho muitos vídeos falando sobre como tratar dores, inflamação, gengivite, periodontite. Entra aqui, vou deixar nos cards para você entrar. Mas presta atenção, eu falo porque eu sou dentista e uma coisa que eu faço com os meus pacientes é tratar eles com muita aromaterapia. Então eu uso melaleuca, eu uso lavanda, eu uso menta piperita. Todos esses óleos são altamente potentes, tanto para eliminar as bactérias do tártaro como as bactérias da gengivite. O que você não pode fazer de jeito nenhum é engolir, tá bom? Então você vai, escova, tem a sua super higiene, como eu sempre recomendo, e bochecha e cospe. Legal? Ele melhora também, o óleo essencial de lavanda melhora a circulação do corpo inteiro. Ele estimula a circulação do couro cabeludo, favorece o crescimento dos fios. E já é usado por muitos institutos de todo o mundo para tratar a alopecia areata. Já é testado que ele trata esse tipo de distúrbio que causa a queda dos fios de cabelo. Para você tratar, basta você misturar 6 gotas de óleo essencial em uma colher de sopa do óleo carreador que você escolher. Aí você deixa agindo couro cabeludo, fazendo massagens por 10 a 15 minutos. Depois você vai lavar, né? Essa aplicação direta da mistura, lava bem com um shampoo especial para que não agrida os fios. Você vai obter uma melhora evidente nos primeiros meses e o tratamento vai se manter por 7 meses. Agora a grande questão é, dá para tomar óleo essencial de lavanda? A maioria dos óleos, gente, não são indicados para uso interno, ou seja, para tomar. A não ser que esteja no rótulo que aquele óleo em especial pode servir de uso culinário. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu costumo usar óleos essenciais de marcas variadas, até mesmo para comparar a qualidade, né? Então eu já usei o óleo essencial de lavanda vindo direto dos campos franceses, que a minha sogra me presenteou, ela já foi para lá e me deu. Mas eu já usei um Via Aroma, por exemplo. Eles são diferentes, apesar de serem considerados de lavanda, e nenhum deles está escrito que pode ser consumido para uso interno, tá bom? Agora, o óleo do terra já é um produto que ele informa no rótulo que é para injeção. Então, por isso, fica atento ao rótulo. Se não tiver essa informação no rótulo, então não é indicado você ingerir, certinho? E aí, o que você achou desse conteúdo? Você acha que ele vai te ajudar? Me conta aqui, hein? Quem é que não pode fazer o uso da lavanda? Você sabe? A princípio, pessoal, mulheres grávidas que amamentam é que devem apenas usar o óleo essencial de lavanda sob supervisão médica. Depois que você tiver uma autorização médica, você vai aprender até a fazer a chantala, que é aquela massagem, né? Com óleo de lavanda, bem pouquinho, uma gotinha dissolvida em 6 ml de óleo carregador no bebê. Mas, por enquanto, só sob recomendação médica. Pessoas que têm um histórico de alergias com lavanda não devem utilizar. E exagerar também nunca é bom, né, gente? Porque a lavanda, apesar de ser maravilhosa, também é um remédio. E assim como todo remédio, tem o seu limite, né? Chega um limite que, do bem, pode fazer mal. Se você exagerar na gota, você pode ter um efeito adverso, como sonolência, dor de cabeça, constipação intestinal, dermatite de contato, confusão mental, hematúria em doses elevadas. Então, gente, o ideal é que você use com moderação. Provavelmente você vai encontrar outras funções, por conta própria, que a lavanda vai te ajudar nos dias a dias. porque as pesquisas apontam que ela tem uma atuação em mais de 70 casos terapêuticos. Então, se você usa ela para uma outra finalidade, conta aqui para mim nos comentários. Se você gostou, compartilha. Beijo para você e até a próxima!